Primeira hora, porta B, a primeira hora, a presidência da porta B, a Galuna, a Galuna, a Galuna, a Maitele e a Eliana, ao fim do ano, Brasil, Bahia e Mariani, respectivamente. Segunda hora, reta a cabeça da artista, a cabeça da batista, é o menino mais bonito da educação. Com vocês, no trabalho da artista, os alunos, o terceiro normal, Paulo Costa, e Pato Álvaro Marinho da Carvalho, o que é a cabeça que se levou com um grupo de melhor cartaz, a nível de galinha, cujo tem uma boa grandeza, não é sempre. A mensagem que a gente tem a beleza de cá na fé, o Pato Álvaro Marinho da Carvalho, o que é a cabeça da vida, o que é a cabeça da vida, o que é o povo ou o culto e o culto e o culto, o culto e a vida da vida, o que é a cabeça da vida, o que é a cabeça da vida. A mensagem que a gente tem a beleza da vida, o que é a cabeça da vida, o que é a cabeça da vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL